Você sabia que desusa? Então, sou José Naldo, quero aqui, em nome do senhor, cumprimentar todos os desbravadores aqui presentes e que não estão nesse momento aqui também. Cumprimentar meu amigo aqui, Arnaldo, nos visitando. Enfim, um bom dia a todos que se fazem presente. Quero também aqui parabenizar ao colega, vereador Veide, pelo projeto, e dizer que é de muita importância, como bem disse o vereador Clóbulo, o trabalho das igrejas, fazer um trabalho social, não só uma, todas, e todas são merecedoras de serem exaltadas aqui nesta casa. E pedir a Deus que continue esse trabalho que eu estou fazendo social nas comunidades. Na 3 ainda não tem, que eu saiba, a igreja, mas Deus proverá. Então, eu dou parabéns aqui a vocês e que continuem nesse trabalho cada vez mais na fé. Com fé em Deus, a gente chega lá. Amém. Amém. Obrigado.